Vem aí, cantando para todo o Brasil, Adrian Ferraz Olha, falando a verdade Com o coração cheio de saudades Não deveria mais, vou te dizer Me lembro como se não fosse passado Você sempre do meu lado Não dá pra esquecer E agora, cada um foi pro seu lado E mesmo estando separados Eu preciso te dizer Que as noites estão passando tão devagar Que o dia está demorando a chegar Sem você aqui Seu sonho, eu acordo pensando em você E passo o dia pelas ruas querendo te ver Sem você aqui Meu coração está batendo devagar Se eu desligo, logo volto a te ligar Quero você aqui Prazer E agora, cada um foi pro seu lado E mesmo estando separados Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que as noites estão passando tão devagar Que o dia está demorando a chegar Sem você aqui Sem você aqui Seu sonho, eu acordo pensando em você E passo o dia pelas ruas querendo te ver E passo o dia pelas ruas querendo te ver Quero você aqui Quero você aqui Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Para todo o Brasil, Adrián Ferraz Paz Amém.